como o Lindomar falou. Fala um pouco mais, Lindomar, como que se tornou oficial o consulado? Hoje em dia, para você instalar um consulado, seja na Paraíba ou em qualquer estado, você tem que ter autorização da Sociedade Esportiva Palmeiras. Então, através do nosso amigo Ivon Cavalcante e o Jefferson, que entraram em contato com a direção da Sociedade Esportiva Palmeiras e solicitaram autorização. Com isso, tem normas, tem regras que têm que ser seguidas, algumas diretrizes que estão sendo implantadas. E, graças a Deus, a gente já está partindo para o terceiro ano. Sim, com certeza. Manda um abraço para o pessoal que está assistindo, o meu pai lá de São Paulo, o meu irmão, eles que me ensinaram a ser palmeirense. Desde pequenininho, eu me vestir ali com o manto do Palmeiras e até hoje. Meu sobrinho chegou agora, nasceu recentemente. Recentemente não, já tem um ano, mas o tempo parece que não passa. A gente pensa que é bebezinho ainda. Ele que nasceu agora, que com certeza será um grande palmeirense. Minha sobrinha também já está vestindo a camisa do Palmeiras, desde bebezinho também. São cada vez mais crescendo a torcida, né? Desde criança ensinando a ter o amor pelo Palmeiras. Vocês têm filhos? Vocês ensinam eles também a amar o Palmeiras? Ou já nasceu, já amando? Eu tenho um que o nome dele é espetacular e é um dos dois maiores ídolos da sociedade esportiva do Palmeiras para mim, que é Edmundo Valdívia. O nome do meu menino de 10 anos chama-se Edmundo Valdívia, né? Valdívia, nome bom. E falando de criança, é aquela situação. Quanto mais título, quanto mais você estiver brigando por título e ganhando, essa geração que vem vindo, vai começar a torcer para o Palmeiras. Tanto é que hoje a gente já é uma das principais torcidas no Brasil, né? As estatísticas aí, algumas mídias aí colocam como a terceira, mas para a gente, principalmente lá em São Paulo, é a primeira do Brasil. Com certeza. E número. E a gente tem acompanhado isso nas ruas, principalmente nos estádios, mas nas ruas mesmo, o número volumoso de crianças e adultos com camisas da Sociedade Esportiva Palmeiras. Sim, sim.